A CIDADE NO BRASIL 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 Você fez uma cena aí mesmo de estar sentada em uma... Não subi nada, vai aqui a ficar bem. Eu sei, mas... Perdi uma cena... É o quê? É o quê? Não, não é isto. É isto. É isto. É o quê? 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 Ele é assim em creme, mas já não consigo mostrar nada de mim. CIDADE NO BRASIL FACEBOOK, SNAPCHAT, INSTINGRAM e BLOG Portanto, com o YouTube são 5, 5 locais onde vocês todos poderão seguir o salão e a paixão. Obrigada por estar aqui nesse lado. Tá? Tá.